Música Solita no Amino Kofa de la Chimbala, Mimino Solita no Amino Kofa de la Chimbala, Mimino Mingo navela wangana Bungo po misi maiva Nuna wakono, Mimino Mimino Mingo navela wangana Bungo po misi maiva Nuna wakono, Mimino Mimino Kofa de la Chimbala, Mimino Simbari, tofandiga shimbala limino Simbari, tofandiga shimbala limino Jumbo boya limino, simbari, tofandiga shimbala limino Simbari, tofandiga shimbala limino Jumbo boya limino, simbari, tofandiga shimbala limino Limbo suw suchida Bali wa lini ka, patawaba na mara kumshota shimuala Bali wa lini ka, patawaba na mara kumshota shimuala Sima me, tô, fã de minha simbala, limino 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 Sima me, tô, fã de minha simbala, limino